Técnico interino no banco do Bugri e o Guarani parte pra cima do Sertãozinho. Mas a melhor chance é dos visitantes. Marcos Denner aproveita o rebote e chuta por cima do gol. Lucas bate de fora da área e Gisiel espalma. Cris tem a chance de cabeça, mas a bola sai. Xandão experimenta de fora da área. Mas o Sertãozinho também ataca com Júlio César. No segundo tempo o jogo continua com poucas emoções. Tuto cabeceia no canto e Gisiel faz boa defesa. Até que aos 23 minutos o Guarani consegue abrir o marcador. Andrezinho cobra escanteio e Juliano de cabeça faz Bugri 1 a 0. E os donos da casa tem a chance de ampliar. Juliano arranca e chuta. Lauro defende. Na sobra Cris tenta por cobertura, mas a bola sobe demais. O Sertãozinho busca o empate com Tuto e Gisiel faz um milagre. Juliano continua ameaçando o Sertãozinho. Cris chuta e Lauro coloca para escanteio. E quando tudo parecia resolvido, faltando 3 minutos para o jogo acabar, cai a energia no brinco de ouro. A torcida já comemora. E depois de 22 minutos de paralisação, a partida recomeça. E o Sertãozinho leva um ponto para casa. Levantamento na área bugrina. Tuto ajeita de cabeça e Pedro Paulo manda para o fundo do gol. Final de jogo em Campinas, Guarani 1. Sertãozinho também 1. 4 minutos, a partida ficou interrompida por causa de um apagão. Foi o tempo suficiente para o Sertãozinho respirar e empatar o jogo. Dominando o jogo, o Guarani conseguiu muitas chances. A primeira vem da jogada de Paulo Santos e Marcinho, mas a bola desvia no adversário. Paulo Santos cobra a falta e Cris tenta de cabeça. Estava difícil aproveitar as oportunidades. Fábio Pinto recebe e se atrapalha. Eles ganharam para não perder fora de casa, então está com o time inteiro para trás da linha do meio do campo. Por causa da chuva, Gisiel troca de luvas. Afinal, ia trabalhar bastante. Seja depois da cobrança de falta no primeiro tempo, ou fazendo milagre no segundo. Lauro também está atento. Mudança na equipe do Guarani. Andrezinho e Juliano entram para resolver. Depois do escanteio, gol de cabeça. Juliano. O atacante ainda ficou outras vezes cara a cara com o goleiro Lauro. De repente, ficou tudo escuro. Sem energia no estádio Brinco de Ouro, o espetáculo continuou nas arquibancadas. Perjudica. Até você aquecer de novo, acaba o jogo. É difícil, né? E a noite do domingo realmente foi imprevisível. O apagão poderia tirar o ritmo dos jogadores do sertãozinho. Mas apesar do pouco tempo restante de jogo, ainda havia espaço para mais surpresas. Quando o jogo recomeça, Tuto ajeita e Pedro Paulo empata no penúltimo minuto da partida.